Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Rodrigo Ouro aqui para mais um vídeo, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Nesse vídeo aqui a gente mostra como a gente pode fotografar com lentes vintage, aproveitando essas lentes antigas de mais de 30 anos de idade, que o valor é bem mais abaixo e te entrega uma imagem diferente, bem vintage, com muita personalidade. E antigamente, na minha época de DSLR, quando comecei lá com uma D5100 emprestada, por aí vai, eu como eu treinava o foco manual numa lente do kit, por exemplo. Eu saía atrás de animais, tipo uma borboleta da vida, se eu encontrar foto eu ponho para vocês verem, e ficava tentando focar manual na borboleta, tanto ela parada, que é mais fácil, mas ela em movimento voando também. E era muito difícil. Uma porque eu tinha 4 graus de miopia e nem sabia, e assim mesmo eu consegui acertar a foto de alguma forma, e outra porque as DSLRs normalmente não tem uma função que as mirrorless de hoje em dia tem, que é o focus peaking. Mas ainda assim é possível você conseguir atingir uma boa qualidade de foco com a dente manual, tanto no vídeo quanto na fotografia. E o que é o focus peaking? Focus peaking nas câmeras mirrorless de hoje em dia, é quando você põe lá no seu menu, vou te mostrar as imagens. Aqui ó, na pasta 13, barra 14, peaking setting. Aí o que você aciona é o seu focus peaking, tá vendo? Você deixa ele on ou off para ser mostrado, e se deixa no nível médio, alto ou baixo. E aí você escolhe a cor que você prefere. Você põe lá no seu menu o focus peaking on, né, acionado, e quando você vai fotografar, você vai mudando o seu anel de foco, você vai ver na sua imagem, né, o foco, seja na cor que você escolheu ali no menu, então você consegue ver onde o seu foco, o seu campo do foco tá indo, seja na abertura mais rápida ou mais lenta, você consegue ver bem melhor aonde tá o seu foco exatamente. E fora o focus peaking, você tem a possibilidade do focus magnifier, que eu acho que em português, eu acho que em português é foco magnificado, alguma coisa do tipo assim, não sei, perdão. Mas é uma ampliação do foco que você tem, então quando você tá ali fazendo foco, você dá essa ampliação no foco em uma função que você põe na sua câmera, e ele vai ampliar o foco mostrando um close da onde tá o seu foco pra você ver se tá exatamente em foco ou não. Que é show de bola. E essas duas ferramentas que vêm nas câmeras mais modernas de hoje super ajudam, então, a gente conseguir dar novas vidas as lentes antigas que poderiam tá parada gerando poeira e fungo em algum canto e ter um outro olhar. Coisas que, às vezes, umas lentes de hoje em dia, as lentes saem direto da fábrica, não tem. Que são o caráter e a personalidade de cada lente com uma personalidade única. Algumas com bokeh diferenciado, outras com contraste diferenciado, e por aí vai. E conforme você for aprendendo sobre as lentes vintage, você vai ver que fica mais difícil ainda de você não querer comprar, porque é barato, é bem barato. E você consegue ter outros ranges, né, variados, com as lentes que são montadas como um tanque de guerra e tem mais de 50 anos de idade. E basta você ou levar pra limpar, fazer uma limpeza na lente, ou você aprende a fazer essa limpeza também, que eu posso mostrar num vídeo no próximo episódio. E é isso aí, galera. É simples assim, né? Você pode usar, tanto na sua DSLR, quanto na sua mirrorless, umas funções de foco estendido, ou nas mirrorless, foco peaking também, pra você poder atingir o foco ideal na sua lente vintage e fazer ótimas fotografias e vídeos com looks únicos que nenhuma lente moderna poderia trazer. E eu vou deixar também umas dicas de lentes vintage que eu já ouvi dizer, já pesquisei, já testei, e segue aqui na descrição, aqui ou aqui, beleza? E é isso aí, galera. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença única aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like lá embaixo, se inscreve aqui embaixo também, e a gente se vê na próxima, beleza? Continue criando e a gente se vê na próxima. Tchau. 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 E aí